Agora vamos para a trilha do cotovelo, 3 mil metros, olha que lindo, gente, o Messias já está lá na frente com a Serena, a Serena falou em andar 3 mil metros, já estava querendo ir nas costas do pai, né? Olha quantas pés de orquídeas lá, o marido que viu, tem uma florida lá, mas acho que nem aparece no vídeo, é um lugar muito lindo, gente, vale a pena vir visitar, por isso que ainda nem chegamos lá na parte das águas, barulhinho gostoso dos pássaros e da água caindo, Agora vou deixar para gravar quando estiver chegando nas cachoeiras, senão vou ficar sem espaço e sem bateria, mas eu gosto de passar para vocês um pouquinho do que a gente está vendo por aqui na nossa viagem de férias, muito legal, ainda bem que tem um horário certo para vir aqui, o máximo até 3 horas entra, porque vai 3 horas para ir para voltar, já imaginou passar isso aqui no escuro, gente? Morro de medo! E tem um lugarzinho de piquenique, eu acho, com umas mesas meio antigas, mas quem quiser fazer um piquenique aqui só não pode fazer fogueira, Aí vocês ficam à vontade, eu só tirei foto e vou embora mesmo, tem lixeiro, né, por favor, gente, quando vocês forem viajar, jogam lixo nos lixeiros, né, porque o que mais a gente vê por aí é lixo jogado no chão E vamos seguindo, ainda falta um monte Chegando mais perto, a vegetação está queimada, olha só, mas já muda também bastante a vegetação quando estamos chegando mais pertinho, né, lá na frente é uma vegetação bem fechada Ai, gente, olha isso, perigo não ultrapassa, né, como se tivesse que avisar ainda, né, que não pode pular ali Primeira vista que a gente tem do cânion, gente, olha só, que altura, mas é muito lindo, olha só que lindo, gente Ainda bem que a cerquinha é bem longe, super segura, senão não chegava muito perto, não Perigosa, mas é muito lindo, né, mano, sabe que eu não posso ficar, tipo, muito tempo aqui, daí se eu olhar muito para essas pedras aí, eu já fico tontinha Fenda do cânion Fenda do cânion É grande, gente, eu não imaginei que era grande assim Uns paredão, eu achei que tinha mais água, não só parede, né, mas fazer o que, né, de geografia, são um desastre Fenda do cânion Mas é lindo Olha essa fenda ali, gente Eu olho para isso e eu fico meio tonta Mas é legal É legal, mas é meio bedonha Para quem tem medo como eu, né Vamos seguindo um pouquinho mais para frente Já está quase terminando já Os bichinhos ficam indo uma boa, não tem nem medo Olha isso Ligava lá embaixo Talvez lá no outro ponto vai dar lá embaixo Chegamos aqui então no final da trilha, pessoal Lugar lindo E é aqui que eu me despeço de vocês Eu espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo o que vocês acharam Se vocês também vão vir visitar Ou esse ou algum outro cânion aí Fala para mim o que vocês acharam Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau Tchau